Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Seja Natureza Hoje a gente está aqui com os Agapornes e a gente vai falar sobre a importância de ter os seus animais mansos Sejam eles gatos, cachorros, Agapornes, Araras, independente do animal que seja na sua casa, eles serem manso E eu vou explicar um pouquinho melhor ao decorrer do vídeo Mas, em geral, o que dá para dizer, o que é o principal para ter os animais mansos É o fator deles terem uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, sem muito estresse, sem muita agitação Porque quanto mais o seu animal é arredio, arisco, mais estressado ele fica no contato E quer queira, quer não, você vai ter contato com ele Porque ele é seu pet, ele é um animal que convive com a sua família Então, esse contato sempre vai existir E se ele ficar sempre estressado quando isso acontecer, é bem ruim para a saúde dele Então, esse é o principal ponto que eu venho aqui falar E as implicações disso não vão só na saúde do animal E sim também para essa questão que a gente já falou Da felicidade de você ter contato com o seu pet Então, é realmente bem importante ter esses animais mansos E isso dá para explicar de várias formas A primeira, por exemplo Na verdade, uma que eu gostaria de falar É o seguinte Às vezes você tem um pet que não é, digamos assim, tão domesticável Isso acontece muito com lagartos, com cobras Com animais que não são muito convencionais Que pássaros, como os agapones aqui, eles são comuns Mas, são exóticos, mas, de certa forma, são até comuns Diferente, por exemplo, de uma cobra, de um lagarto Que são bem mais difíceis de ter essa aproximação Primeiro porque eles são animais que, na natureza, vivem sozinhos Geralmente são solitários Diferente dos agapones, por exemplo, que vivem em grupo E muitos dos psittacídeos, como as araras, os papagaios E, segundo, porque eles têm esses hábitos mais defensivos São animais mais silvestres, realmente Eles têm essas características mais bem acentuadas E não estão nesse processo de criação há tanto tempo Um agapones, por exemplo, já está no Brasil desde os anos 50 Pelas minhas pesquisas, né? Então, já tem muito tempo de domesticação O que tem feito o animal ficar cada vez mais manso, né? Mas, enfim, ter esses animais mansos é super importante Porque evita, por exemplo, ataques desses animais No caso das cobras, dos lagartos, né? Porque são animais que têm certa... É um certo perigo lidar com eles, fazer o manejo Coisa que também pode acontecer com o seu agapones, né? Ou com uma ave um pouco maior Ou com mais força, né? Que é, por exemplo, a bicada, né? Eles têm uma bicada que, se eles quiserem machucar Eles vão conseguir te machucar Então, você deixar, fazer com que eles fiquem mansos Não é só uma questão de ter essa conquista, né? De ter o seu animal mais manso De ter ele na sua mão É uma questão também de bem-estar Para o seu animal e para você, né? Porque, como eu já falei No caso de cobras e lagartos Esse tipo de pet Eles podem ser bem agressivos, né? Então, as dicas que a gente dá aqui no canal de Agapones Que você pode ver nos outros vídeos São bem importantes para isso, né? Você tem que ter esse cuidado E pensar sempre em maneiras de como almoçar De como ter maior contato Utilizar técnicas de adestramento, por exemplo Para você ir condicionando Isso também é outro fator, né? Acho que existem três coisas nesse meio pet No meio do manejo, né? De animais Que é o seguinte É o adestramento O amansamento E o outro que eu acabei de esquecer Mas eu vou lembrar Enquanto isso, eu vou falando desses outros dois O amansamento A gente faz Tendo contato com o animal Estabelecendo uma relação O adestramento É mais uma coisa Uma coisa ali Metódica Usando tempos específicos Tendo uma rotina, né? Construindo uma rotina E a terceira É o condicionamento animal Acabei de lembrar aqui E esse condicionamento Muitas vezes É o meio termo Entre esses dois outros Outros fatores Estou sonando bastante Tem essa característica Mas enfim O condicionamento animal É o meio termo entre esses dois Na minha opinião Entre o amansamento E o adestramento Pelo seguinte O condicionamento Ele depende De você Ter horários específicos Ter uma rotina específica Mas não necessariamente O animal vai fazer O que você quer Ou vai fazer Truques Esse tipo de coisa Que o adestramento Faz geralmente O adestramento Aqui para os agapornos Por exemplo Já que estamos No tema deles É que é Muito ligado a truques Eles fingem de morto Isso eu acho Coisas incríveis Mas que realmente Precisa de muita técnica Muito estudo E às vezes até curso Para você fazer O adestramento correto O amansamento Já é uma coisa Mais natural E que você vai construindo Meio que De forma intuitiva Com o seu animal Então muitas vezes Você vai Ao decorrer do tempo Você vai construindo isso E o condicionamento É como eu falei O meio termo desses dois E funciona justamente Para por exemplo Você fazer o manejo De uma cobra Sem que ela te ataque Então você acostuma Ela É só se acostumar O condicionamento Então você Acostuma ela A uma determinada rotina Que no caso São Na verdade São passos Para conseguir fazer Uma troca De comida Alimentar Fazer uma limpeza Na área Que ela está ficando E isso também vale Para o zaga porno Se você Se você está tendo Dificuldade Em amansar Ou não Não consegue adestrar Também Porque é uma coisa Que é muito metódica Você pode usar O condicionamento Para ir construindo isso Acho que muitas vezes Também Essas três coisas Se misturam Então Você usa técnicas De adestramento Que vão fazer Ele se aproximar Mais de você Você usa técnicas De amansamento Aquele contato Aquela Aquela construção De uma relação Para ele se aproximando Então Isso tudo Vai contribuir muito Para a saúde Do seu animal E também Para ir aumentando Aquela ligação Que todos nós queremos Se a gente tem um pet Não é porque a gente quer Ter o animal Longe da gente A gente quer ter esse contato Então assim Acho que uma última coisa Que é importante Dizer também É que assim Entenda Qual animal Você está Buscando Na hora que Você vai querer um pet Então por exemplo No caso Que eu estou dando Exemplo Das cobras E dos lagartos Eu estou dando Um exemplo Extremo De animais Que geralmente Não criam Muito contato Com a gente Então eles geralmente Ficam É claro que tem Pessoas que tiram Mas geralmente Ficam no terrário Numa gaiola Então não tem Tanto contato Diferente dos Agapones Por exemplo Que tem mais contato Então você tem que Pensar muito bem Em qual Tipo de animal Você procura E entender As características Dele Permitir Que você Entenda E assim Respeite As características Dele Então no caso De uma cobra Respeite que a cobra Não gosta tanto De contato No caso De um agapones Respeite que ele Tem certas características Que ele gosta De voar Que ele não gosta De ficar na mão O tempo todo E acho que Melhor ainda Do que isso Que eu acho que É uma coisa Mais específica Ainda é o seguinte Cada animal Tem sua personalidade Ele pode ser Uma cobra Pode ser um agapones Pode ser um Leão Eles vão ter Uma personalidade Específica Que também É muito ligada A espécie Ou a A própria A uma coisa Geral Do animal E as coisas Específicas De cada Indivíduo Então a gente tem Que entender isso Tem outro vídeo Aqui no canal Também falando Sobre isso Sobre respeitar A personalidade Sobre entender Que as vezes A gente não vai Conseguir amansar E você pode Até olhar Também Se você quiser Saber mais Sobre essas Coisas de amansamento De agapones E além disso As coisas Que você pode Fazer também São por exemplo Essas coisas Que estão aqui Atrás de mim Eu deixei de propósito Para vocês verem Que aqui Mesmo eles estão Com as tirinhas Que eu Coloquei O papel Coloquei Folha de revista E eles Ficam tirando Fazendo essas tiras Como Enriquecimento Ambiental Esse enriquecimento Em linhas gerais São formas De distrair O seu animal De entreter De fazer com que Ele se Trabalhe em alguma coisa Enquanto está Na sua casa E isso Ajuda muito Também Nesse processo De amansar E de fazer O manejo De forma Mais fácil A última coisa Que eu queria dizer Sobre os agapones E a importância De você Amansar eles Fazer o possível Para amansar eles É justamente Nessa linha De limpar Uma gaiola De conseguir Manter eles Seguros Sem se machucar E uma coisa Bem importante Também É impedir Que eles fujam Você pode ter O seu agapones Eu mesmo sou defensor Diz Você pode ter Seu agapones Com a asa Tranquila Sem precisar cortar Sem fazer nada Mas é importante Que você tenha Esse adestramento Condicionamento Ou amansamento Seja o que é Mais fácil Para você Então É legal Que você faça Esse processo Que eu estou Trazendo nesse vídeo Aqui Essa discussão Que eu estou trazendo Porque Você Os agapones Eles são Aves exóticas Então Desculpe Então se eles Se eles saírem Da sua casa Se eles fugirem Eles na verdade Vão estar correndo O risco de saúde De vida na verdade Porque eles não Se alimentam Das frutas Que a gente tem aqui Eles não conhecem Manga Não conhecem Goiaba Essas frutas Que são mais fáceis De encontrar Então Eles vão ter Dificuldade Para sobreviver E muitas vezes Vão morrer Então É importante Você amansar Pela saúde Pelo bem estar Pelo contato com você E Por diminuir Esse risco De eles fugirem E até acabarem morrendo Porque é triste A gente perder Um animal Porque ele Foi para um lugar Que não deveria Ou Foi atropelado Algo do tipo É muito triste A gente ter esse tipo De coisa Que as vezes Acontece até com gatos Cachorros E é bem complicado Por isso Que é importante Novamente A gente conseguir Amansar Adestrar Ou Fazer esse condicionamento Acostumar eles A uma rotina Acostumar eles A gente E entender Como é que funciona Esse convívio Eu espero Gente Vocês tenham gostado Desse vídeo Se tiverem Mais coisas A acrescentar Ou alguma dúvida Podem tirar Não precisa ser Do assunto Podem falar O que vocês quiserem Sobre H-Pornes E se eu puder Ajudar de outros animais Também A gente está aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau